4.291 casos suspeitos de microcefalia estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde. Dos casos já concluídos, 944 foram confirmados e 1.541 descartados. Do total de casos de microcefalia confirmados, 130 tiveram resultado positivo para o Zika. O boletim afirma ainda que todas as 27 unidades da Federação estão com circulação do Zika vírus, apontando como principal responsável pelo aumento do número de casos de microcefalia no país.